Muito bem pessoal, a gente vai fazer aqui agora, a gente não, eu não vou fazer nada, eu vou fazer o Cícero, o professor está cansado, vai fazer o Cícero e o Yuri. Vai fazer o que? Uma técnica de defesa pessoal, quando o agressor, fazer a defesa pessoal, o agressor, o cara que quer fazer mal para a gente, vai nos segurar pelas costas por baixo dos braços. Então, eles vão fazer a defesa, de colocar uma boa base, pé com perna flexionada, eles vão lá, rente ao confiar, puxar o joelho e pegar no leg lock, vão mostrar a americana no pé, depois quando o adversário tira fora do chão, eles fazem um ganchinho por trás para não serem arremessados, soltam o peso da cabeça para frente, firmam a perna no chão e partem para a sequência, a mesma sequência de ataque. Então, bora lá, aqui está o Yuri e o Cícero, o Cícero vai segurar o Yuri lá, né? Então, pode aplicar a técnica lá, né? Ele pôs a base, flexionou a perna e já foi, ele foi para o lado aqui, para o lado direito do Cícero, ele já vai atacar aquela perna lá, puxou, puxou, rente ao chão, pode ver que ele puxa rente ao chão, olha como ele puxa a perna dele, né? Primeira coisa, ele vai atacar o leg lock, o Cícero, na hora que for cair, a base, quando for cair, já cair batendo a mão, ele se sentiu desequilibrado, ele vai cair. Porque se o Cícero não soltar ele, né? O que pode acontecer? Deu cair em cima dele, já machucando ele com o cotovelo, então ele tem que cair aqui, né? Corretamente. O agressor, na hora da rua, você vai cair, bater a cabeça e tal, tal, problema dele aqui, né? Aqui nós temos que treinar com segurança. Ele vai unir um pouco mais os joelhos e vai aplicar o leg lock, né? E pode fazer uma variante, né? Da americana no pé, né? Pode ver que ele passa a mão por fora, né? Pega na base do pé, segura no seu próprio punho, né? E aplica o leg lock aqui. Muito bem. Então essa é a posição de defesa. Agora, o que pode acontecer? Pode acontecer do Cícero ficar um cara forte, pegar o bico menor e levantar. Queria dar um suplê pra trás, né? Então a hora que o Cícero segurou e foi levantar, o Yuri rapidamente, ó, levou a perna aqui pra trás. Vou passar aqui por trás dele pra não desligar a linda imagem dos dois aqui, se pegando. Fez um gancho aqui e colocou o pé aqui atrás, esse gancho aqui. Pra quê? Pra ele não ser levantado mais e arremessado. Agora vai fazer o quê? Ele vai soltar o peso da base dele pra frente. Ó, e vai atacar da mesma forma o pé. Então é essa é uma defesa pessoal pra vocês cumprimentarem o treino desse módulo. E fazendo bem aplicadinhos. Vejam bem. Essas técnicas podem e devem ser aplicadas em exames de faixa. As técnicas de defesa pessoal são as mais importantes. Né? É o carro-chefe do Jiu-Jitsu. Né? Então somos formadores de competidores somente. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Formando cidadãos pra vida. Né? E isso é defesa pessoal. E isso é o que mais deve ser cobrado em exames de faixa. Tchau. Tchau. Tchau.